Ok, aprendemos a publicar para mobile, para PC, mas vamos entender onde vem os comandos, não só para PC, mas para mobile, essa parte de internet oficial. Então, Windows, Project, Action Games, Scene, vamos pegar aqui a nossa única cena do jogo, ok, você já sabe, desabilitou aqui, você consegue estar tendo a visualização de cena em 3D, mas todos os elementos são 2D, porque o game é 2D, tá bom? Eu prefiro aqui, ponto isométrico, tudo bem? E aqui, a gente vai dar um pulinho aqui, em hierárquica, tá bom? Vamos aprender justamente a estar manipulando tudo. O player, se você selecionar ele, e for aqui dar um pulinho em inspector, tá aqui ele, ele tem um corte de programação, né? Veja bem, ele tem uma sequência de animação, ok, que a gente vai depurar, a gente vai analisar, que é o player 2D, tá bom? Ele tem a imagem associada a sprite, né? Sprite é a imagem com o canal alfa, imagem, obviamente, você já entende, subentende que é 2D, tá? E você tem um código aqui, que é o principal, que é o que dá, vamos dizer assim, vida, né? A coisa, vida, porque dá controller, né? Então, clica duas vezes aqui, em player 2D. Temos um código aqui, ele não é comprido, mas ele é fácil de ser entendido, né? C Sharp é uma linguagem estruturada, orientada a objetos, tá? E aí o pessoal pergunta, poxa, qual linguagem que eu devo aprender? Não existe a linguagem que você tem que aprender, existe a lógica de programação, então você tem que ter lógica de programação, sem lógica você não entende linguagem alguma, linguagem é só um mecanismo, um meio para um fim, tá? Que é o desenvolvimento de um produto, da aplicação, vamos colocar assim, tá? Ok? Bem, vamos lá, ó, as bibliotecas padrão, da Unity, sem elas você não faz nada, tá? Que é a Unity Engine e a Sist.Collections, ok? A classe Player 2D, inclusive você vê a nomenclatura aqui, tem que ser o mesmo nome do arquivo, tá? Isso não é coincidência, tá bom? Sempre a classe aqui, né? O principal, tem que ter a nomenclatura. E aí você vai chegar aqui, a partir do fim da instrução, eu tenho um objeto chamado Hit Prefab, tá? E eu tô aqui, a partir do fim da instrução, associando a nomenclatura desse objeto, ou seja, um objeto que realmente está no level, que tem essa tag, essa nomenclatura tag, tá? Eu tô declarando ele como público, ou seja, ele vai ser visível para outros programas aí, fora desse arquivo de programação, tá? Ok? Perfeito? Então tá bom. E aí, aqui é tudo a declaração, tá? Não estou buscando ainda no level, estou declarando apenas. Eu tenho uma sequência de animação, tá? Animator é uma palavra reservada. E eu sei que eu tenho uma sequência de animação, quase isso aqui, ó, né? Tenho uma sequência de animação, aqui na verdade pode ser múltiplas sequências de animação, só fazendo aí uma correção. E aí eu tenho, enfim, que inclusive roda a partir da primeira animação, a partir do ponto raiz. Ok? Deixa eu dar um zoom aqui. Bem melhor, né? E aí, o que acontece? A partir do fim da linha de instrução, eu tô associando a sequência de animação à variável Animator. Eu tenho um inimigo, que é um objeto em cena, a partir da primeira instrução. Tô declarando a existência desse objeto pro meu código, porque assim, o que eu tenho aqui, eu tenho que declarar, né? Seja como objeto, variável, potencialmente tudo é variável, né? Você já sabe disso, né? Tô declarando a existência dos mesmos dentro do meu escopo de programação. Ou seja, os elementos gráficos, ou não gráficos, seja áudio, ou qualquer outra coisa, estou declarando no meu código, para que ele esteja visível ao meu escopo. E aqui a posição, do tipo float, e a velocidade. Tô fazendo a declaração aqui, como variáveis públicas, né? E a direção, do tipo inteiro, ok? A direção podia ser float também, mas inteiro, ele deixa mais preciso, na verdade, não preciso, mas truncado, né? Mais direcionável os movimentos. Como é 2D, então, o inteiro é mais, e também ocupa menos espaço em memória. Não sei se você sabe, o float ocupa mais espaço em memória do que int, tá ok? Void start, aí você fala, poxa, é 2D, esse enemy aqui, por acaso, é esse camarada aqui? Então, é sim e não, é ele sim, mas poderia ser qualquer um outro, tá? Não é, não é, e vocês vão ver isso na prática. Tanto que você vai ver aqui, que ó, a democultura dele não é enemy, tá? Ou seja, de inimigo. Deixa eu só, opa, deixa eu só pegar aqui, na verdade, eu selecionei sem querer a vizinha, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, player 2D, e aqui enemy 2D, isso, agora sim, ó. Enemy 2D, é aqui, ó, é pela tag, sempre a tag é a variável. Então, é pela essa tag aqui, que eu realmente estou associando aqui, tá? Então, ó, aí você fala, ah, mas não tá enemy 2D. Então, aqui eu só tô declarando, só tô criando os objetos, associação eu vou fazer mais à frente, tá bom? Void Start, né, eu tô declarando aqui dois componentes, que eu vou usar, sequência de animação, getComponent. E o, e agora sim, olha só, primeiro eu fiz uma associação de sequência de animação, tá, ok? Ah, peguei o componente, isso aqui é o componente, tá? Ou seja, tanto que eu vou utilizar pro player, como pro inimigo do player. A partir do fim da instrução, tô associando aqui, nada mais nada menos, a sequência de animação, tá? Uma variável animator, que é essa daqui, tudo bem? Perfeito. E aqui, agora aqui sim, aqui eu tô pegando, olha só, porque eu já sei que eu vou buscar o que tá no level, por causa da palavra reservada find, ou seja, busca. Aí eu tô aqui, ó, fazendo uma busca, com base na tag enemy2D, que tá aqui, que é esse nosso inimigo aqui, esse player, ó, enemy2D, ok? E esse, tá entre aspas, porque é uma literal, uma string, eu tô buscando uma variável por nomenclatura, então tem que tá entre aspas mesmo, tá bom? A partir do fim da instrução, eu sei que isso é, eu tô fazendo essa busca numa natureza de objeto, tem que ser objeto, tá, e no caso é, e atribuindo aqui a variável enemy. Você vê que aqui eu fiz a declaração, eu tipei a variável como objeto, e aqui eu fiz a busca pelo objeto, e só fiz a atribuição, porque eu já tipei lá em cima, tá ok? Perfeito. E agora sim, né, agora a gente vai pegar aqui, vai entrar um pouco mais na parte do, da colisão, tá, void on deal, ok? Ah, isso aqui não é palavra reservada, tá bom? Start é, on deal não é, tá, eu faço uma validação hit prefab, ou seja, de colisão, de prefab, de pré-estrutura, com, agora isso aqui é palavra reservada. É assim, o editor de programação da Unity, eu acho que ele tem algumas falhas, na minha opinião, tá? Porque tem muita palavra reservada que ele não dá uma coloração diferente, meio que isso confunde pra quem é iniciante, é, por conta do quê? Ó, instantiate, é uma palavra reservada, tá? Onde é declarado, não um, mas dois, tá? Tudo separado por vírgula, e três argumentos, poderia ser até quatro. Como é 2D, são três argumentos só, tá bom? O instantiate é uma rotina, é uma função, e eu sei que é função porque tem parentes, tá? Toda função tem parentes, mesmo que... É uma função que serve justamente pra poder declarar o objeto, a posição, e a identidade, a identificação, melhor dizendo, ok? Então, ó, eu tô aqui, eu tô fazendo uma validação, se por acaso, um objeto hit prefab, Aí você fala, aonde está esse hit prefab? O hit prefab, ele não tá em nenhum lugar, por hora. Eu declarei ele aqui em cima, lembra? Ele é um objeto público, que eu declarei aqui no escopo da programação, mas não associei ele ainda a um objeto no level. Fato. Ok? Perfeito. Então, eu tô dizendo aqui, ó, se por acaso a variável, né, hit prefab, que é tipada como objeto, se é tipada como objeto, então eu vou dizer, o primeiro argumento é da nomenclatura desse objeto, tá aqui, ó, hit prefab, na verdade, o objeto não, a variável que vai estar armazenando o valor desse objeto, ok? Com base no quê? Na posição, transform, é palavra reservada, position também, por isso que eu falei que ele tem essa falha, né, o editor da Unity de não trabalhar com coloração, mas ele pode ser customizado, tá? Isso pode ser customizado, só que eu acho que isso já devia vir como default, tá? Já devia vir como padrão, haja vista, pra quem é iniciante em especial nessa linguagem, vai sofrer um pouquinho pra extinguir, achando que, de repente, pode alterar aqui o nome de uma palavra reservada, ou de uma rotina específica, e vai acabar, com certeza, dando erro de síntax, e, com isso, tornando o seu, não só o seu game, mas o seu programa, é inútil, né, sem utilidade alguma, ok? Então, aqui eu estou declarando três argumentos, a variável que vai armazenar o objeto, a posição, mais, ó, vector tree, mais o quê? A multiplicação à direita, subtraído pela altura. Quarto nation, palavra reservada, identify, ou seja, com base na identidade adquirida, a partir de tudo isso, do fim da instrução. Aí eu faço uma validação aqui bem legal, bem interessante, é que aqui, inclusive, vai ser falado, Eduardo, deixa eu tentar entender. Aqui, a partir do fim da instrução, eu estou, simplesmente, verificando, com base, num objeto, a nível, sempre, à direita, e a uma certa altura, né, de posição inicial, o quê? Colisão. E colisão com quem? Com o inimigo. Então, a partir do fim da instrução, isso aqui é uma das técnicas mais antigas, mais rudimentares de teste de colisão. A partir do fim da instrução, eu estou aqui, nada mais ou menos, atribuindo a variável float, né, tipada a dist, que é uma variável, a previação aqui de distância, tá? Então, simplesmente, que é tipada com o float, tem que ser, por conta do, para não trocar muitos movimentos, para ficar mais preciso. A partir do fim da instrução, simplesmente, eu estou subindo aí na posição do eixo X, no caso do player, tá? A posição do eixo X com a posição do eixo X do inimigo, né? Então, aqui, na prática, eu estou calculando, quando esse camaradinha aqui chegar próximo, deixa eu pegar aqui, ó, quando esse camarada chegar próximo desse, é só isso que eu estou calculando. Na verdade, quando eu chegar aqui, já vai haver uma reação. Então, se eu estou calculando, e como é que eu calculo? Eu pego a posição de um, subtravo pela posição do outro. E aí, eu faço um comparativo, obviamente, né? Então, eu faço o seguinte comparativo. Se, por acaso, a distância, o valor da distância for maior que 5 ou menor do que 1, retorna o seguinte, vai retornar o quê? Uma rotina de dano, né? Vai causar dano. Então, ó, a partir da instrução, don't require receiver, send message options. Eu vou estar mandando mensagens, tá? De divulgação. E vou chamar, nada mais, nada menos, vou mandar o argumento damage, que é de dano, através da rotina, da função send message. Estou mandando aqui, na prática, uma mensagem, tá bom? Estou mandando uma mensagem relacionada aqui, ó, inimigo. E aí sim, a rotina que for receber essa mensagem, é que vai tratar de subtrair o nível de energia do inimigo. O vulgo hurt, ok? Então, se você der um play, você vai perceber isso. Tá, então, outra coisa que é interessante frisar, essa área dos comandos, eu vou abordar com vocês, tá? Precisa tanto pra desktop, pra PC, ó, click message, quanto aqui, ó, click message, quanto a parte do... Todos, não sei se você tá vendo, tem uma rotina chamada click message, que ela vai pegar e vai interpretar a mensagem, no caso, a mensagem aqui é dano. Então, por isso que tá aqui a rotina chamada send message. O programa click message vai pegar, vai receber, vai ver, fica aqui, recebeu essa mensagem de dano, e vai subir aí e causar dano aqui ao inimigo. A gente vai ver isso na prática na próxima aula. Por hora, eu quero que você aí, analise até a parte que vimos aqui, que é a linha 24, tá? E na próxima aula, a gente vai estar dando continuidade. A depuração ou debulgação, tá? São dois termos que significam análise do código de programação, ok? Tudo é só entrar em contato comigo.